A minha história com a Maypex começou em 2001, um pouco antes da gente começar a turnê do disco Rebirth. Eu me lembro que eu recebi uma ligação da Marcia Salaberry e do André Carvalho, que é dono do site O Baterista, e eles me chamaram para essa reunião na Abro Music, e eu me lembro que a gente ficou a tarde inteira ali, e eu na maior expectativa de ver se eu saía dali com o contrato, e eu sei que deu muito certo, eu saí de lá com o contrato assinado por cinco anos, e a partir dali eu comecei a representar a Maypex. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a Maypex Internacional foi quando eu fiz uma turnê do Angra pela Europa, e depois no Japão, e eu entendi imediatamente a forma como eu deveria trabalhar para crescer dentro da Maypex. Então, todas as vezes que eu ia fazer turnê fora ou então no Brasil, eu juntava todo o material que estava na mídia, e fazia um clipping, juntava isso tudo e colocava no correio, e eu mesmo mandava para todas as empresas de fora do país. Então as pessoas começaram a tomar conhecimento dos meus workshops, dos shows, e principalmente da abrangência que o meu trabalho tinha dentro da história e dentro do mercado brasileiro. Então isso me ajudou bastante a crescer na Maypex, e eu não consigo imaginar, entendeu, a minha música sendo feita por uma outra marca. Então é isso aí. Tchau, tchau.